Um cúpera desde uma veina da carreira grana que havia dois livros, ou de meio ou de outro, e rapportos mais diferentes, e que discutavam, e que discutavam. O primeiro que se apresentava. Que isso é um diccionário étymológico. E você quer saber o que era? 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 O que era a excelência com a peda. O que era com as pes tuas? O que era com o cúpera e co bestes? O que era? O que vocês entendem que o menudo está o que vão dizer maizu nabera, mas os autos não sabem? O nab é que é uma propriedade, todo o trabalho de terra é uma bestia. E o nab é que é como o nab, para dizer nabera. Depois, é um duc, que é um coelho, que está à borda de todos os habitantes. Ao mesmo tempo, vocês conhecem todos, dentro da categoria de tradição. Que podeis-vos escrever um livro a massa? Oh! Que é possível? Que é possível, né? Muito obrigado! Obrigado!